Então eu voltei com os vídeos de maquiagem e ainda voltei com tudo porque hoje a inspiração é da Kylie Jenner Essa maquiagem é incrível, vou deixar a foto aqui pra vocês Ela tá usando tons de cobre no olho, marrom mais alaranjado, uma boca super escura com um batom lindo marrom Então vamos conferir um pouco dessa maquiagem inspirada na Kylie Jenner, que sempre é rosa né Então vamos começar esse tutorial, eu já tô com base e pó, também já fiz minhas sobrancelhas A base que eu usei foi a Vult, a mate, a base líquida é efeito mate e a minha cor é rosa 02 E junto eu misturei essa da NYX, que é a HD Studio Photogenic Foundation Todos os produtos que eu usar nesse vídeo vai tá lá no blog, no post que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E chega de falar, vamos começar a fazer esse olho inspirado na Kylie Jenner Então vamos lá, eu vou começar com essa sombra com fundo alaranjado marrom Essa maquiagem dela tem um fundo muito alaranjado, então eu vou fazer o fundo com essa sombra e com o pincelzinho de esfumar Agora eu vou pegar uma sombra meio cobre, que é bem alaranjada também e passar em toda a minha pálpeza É uma sombra bem cintilante e é uma coisa super fácil de achar, tem na maioria das paletas E agora com o marrom mais terra, eu vou passar no cantinho dos meus olhos com o pincelzinho de esfumar também Sem levar muito pra dentro do côncavo, mas no cantinho mesmo pra deixar uma marcação mais escuro Como ela está usando na maquiagem E agora esfuma muito Eu sempre gosto de vir com o meu dedo e passar na lateral do meu olho, bem no final da maquiagem Pra deixar o shape da maquiagem bem bonito e bem certinho Vou pegar a sombra mais escura desse do da Vult E também vou passar no cantinho externo dos meus olhos, sem entrar com essa sombra Deixando ela só no cantinho mesmo, pra deixar um pouco mais escuro como a Kylie Jenner está usando E agora a gente vai esfumar muito e a Kylie Jenner deixou esse olho bem alaranjado Com um tom de alaranjado que você encerra assim ó, de longe O segredo dessa maquiagem é esfumar muito, então esfuma amiga, esfuma E agora com esse mesmo do da Vult, eu vou pegar essa sombra mais clara E passar no cantinho interno dos olhos pra deixar mais iluminado E voltar também com essa sombra alaranjada pra deixar um pouco mais forte e evidente Agora com o lápis preto bem macio, eu vou começar a delinear meus olhos E é uma dica super legal pra quem não tem tanta confiança de fazer um delineado Eu começo sempre com um lápis e aí eu pego um pincel chanfradinho pequeno E vou delineando meus olhos com o lápis bem macio, senão não dá certo E agora eu venho com o delineador mesmo em caneta, esse da Toque de Natureza E passo por cima desse delineado que eu fiz do lápis Que é muito fácil de consertar se você erra com o lápis Então eu sempre faço com o lápis primeiro e depois venho com o delineador Finalizo esse delineado e eu faço bem de gatinho Que o delineado dela tá bem marcado e bem grossinho E agora muita máscara de cílios E eu já coloquei dois cílios postiços pra deixar esse olho bem bafônico Como a Kylie Jenner está usando E agora eu vou contornar o meu rosto com um bronzer E com uma base da Avon que eu amo E fazer algumas técnicas de luz e sombras que a Kylie Jenner sempre usa Eu já fiz um vídeo super detalhado aqui no canal Ensinando essas técnicas Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E agora pra selar tudo isso eu venho com um bronzer em pó E passo por cima da base mais escura que eu passei na lateral do rosto E finalizo tudo isso com pó É muito importante E agora o blush Eu escolhi um blush bem iluminado Que ele também tem um tom de bronzer E fica lindo Ele é da Milani E todos os produtos que eu usei nesse vídeo vão estar lá no blog No link aqui embaixo E também passo um pouco na testa Pra deixar essa pele um pouco mais iluminada Pra finalizar é só passar uma sombrinha marrom abaixo dos olhos Bem de leve E um rímel Maquiagem praticamente pronta O olho pronto Pele pronta Agora é só o batom Que o batom também é a chave Essa maquiagem O batom é incrível E a Kylie Jenner Ela tá usando um batom marrom Mas com fundo muito acidentado Foi difícil achar um tom de batom parecido com esse Mas o que eu achei E é baratinho Foi o da Dylos Que é da nova coleção Uma Vasco 48 uma Vasco E é um batom líquido Que ele é meio amarronzado Só que ele tem um tom uva E ele é bem acinzentado também No centro dos lábios Eu também vou passar um batom líquido Que também é da nova coleção da Dylos Que é o 44 Marshmallow Vou passar bem no centro Só pra dar a impressão de lábios maiores Bom gente Então essa é a maquiagem Inspirada na Kylie Jenner Ela arrada nas maquiagens Uma maquiagem linda Que dá pra você ir em casamento Uma festa Dá também pra você trocar o batom Se você não gosta de um batom tão forte O batom nude ficaria incrível aqui O que faz essa maquiagem não ficar tão pesada Ela ficar um pouco mais equilibrada É porque abaixo dos olhos A gente não passou muita sombra A gente só deu uma marcadinha E passou rímel Isso faz toda a diferença Se você não pesar muito aqui embaixo Você pode abusar nos olhos Deixar o olho marcado com delineador E um bocão Que fica incrível Não fica muito exagerado Fica na medida equilibrado E eu amo esse estilo de maquiagem Eu vi essa foto Eu falei Não, preciso reproduzir Preciso me inspirar nessa maquiagem Porque é incrível Eu espero que vocês gostem Aproveitem muito essa maquiagem E aproveita também Pra deixar sugestão de inspiração Sei lá De famosas Cantoras Que vocês queiram Que eu me inspirem na maquiagem Deixa aqui embaixo Que com certeza Eu vou gravar vídeo pra vocês Claro, antes de sair Não esquece o meu joinha Não esquece também De se inscrever aqui no canal Prazer, eu sou a Zona Forte E também de me seguir Nas redes sociais Minhas redes sociais Vou estar todas aqui pra vocês Eu tenho Facebook Snapchat, Instagram E eu sou tudo Gira ser forte Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau